Olá povo abençoado, hoje vou fazer uma comida que eu não resisto, é uma comida de uma panela só e fica uma delícia, eu vou fazer arroz com quiabo e carne moída, aqui eu tenho os temperinhos que eu vou usar, aqui eu tenho 350 gramas de carne moída, eu fechei assim direitinho por causa de mosca 350 gramas de quiabo ou a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu tenho alho, a quantidade também é ao gosto cebolinha, salsinha para colocar no final, aqui eu tenho um caldo quinoa caseiro que eu faço quem quiser assistir esse vídeo, vai lá assistir, esse caldinho é muito gostoso, pode colocar em qualquer prato que vocês fizerem, sopas, molhos, caldos ensopados, ensopadinho, macarrão, cachorro quente é um caldo maravilhoso e ele é um caldo duro, firminho e ele também contém colágeno, se vocês quiserem assistir vocês vão lá assistir esse vídeo que vocês vão amar aqui eu tenho azeite, aqui eu tenho sal e aqui eu tenho duas xícaras de arroz duas xícaras de 200 ml de arroz, para cada xícara vocês vão colocar duas xícaras de água ou vocês coloquem dois dedos acima de água do arroz, se o seu dedo for muito grande porque meu dedo é pequenininho, se o seu dedo for muito grande vocês colocam um dedo só de água acima do arroz se o arroz ficar duro, aí vocês vão colocar mais um bocadinho de água no arroz abafam o arroz e abaixam o fogo, o arroz vai chegar no ponto certo e aqui eu tenho limão e capim cidreira, que eu vou fazer uma gostosa limonada com bastante gelo vamos ao preparo dessa riqueza? venham comigo! olha que bonito, lindo né? o alimento é uma benção na vida da gente e hoje o dia tá bonito, ó hoje o dia tá lindo, radiante, graças a Deus, né? vamos começar? tá, vambora eu vou começar pelo quiabo eu vou refogar o quiabo pra tirar a baba dele eu vou colocar um bocadinho de azeite me apaixonei por essa moringuinha linda, né? uma gracinha vou colocar o quiabo vou refogar essa comidinha é maravilhosa porque suja somente uma panela e é uma comida que deixa a gente bem alimentada muito bom refogando, mexendo, sem parar, tá meus amados? não pode parar não porque senão queima o quiabo vou pingar algumas gotinhas de limão não se preocupe que não vai ficar azedo é bem pouquinho também, tá meu povo? não é muita não ó, o quiabo parou de soltar a baba dele já pode tirar do fogo, tá? o quiabo ele tá al dente ele vai terminar de cozinhar junto com o arroz eu vou reservar aqui, ó, no prato agora eu vou preparar a carne moída vou colocar aqui o azeite e o alho aqui eu tenho três dentinhos de alho grande cheirinho bom já começa a subir, né, meu povo? cheirinho bom me dá boa eu vou colocar a carne moída já seco a água da carne a carne já deu uma refogada tá aqui fritinha agora eu vou colocar o arroz sem lavar, tá? se vocês quiserem lavar, vocês lavem mas lavando vai ficar um pouquinho papo então você vai fazer sem lavar dá uma refogada no arroz já dei uma refogada no arroz eu vou colocar um pedacinho de pimentão vermelho e vou colocar também o meu tempero pinto no lixo que eu esqueci de pegar, meu povo vai mostrar pra vocês mas é assim, né a gente vai colocando os temperos que a gente tiver em casa e vai ficar uma delícia, tá bom? então, meus amados vou picar aqui bem rapidinho um pimentãozinho um pimentão, né, né um pedacinho, né de pimentão pra fritar aqui junto do arroz arroz arroz, arroz, arroz eu quero comer um delicioso arroz arroz, arroz, arroz em uma panela coloque um fio de óleo coloque o alho depois recolhe o arroz coloque água e sal e põe pra cozinhar já está pronto o seu arroz, arroz eu quero comer um delicioso arroz arroz, arroz, arroz arroz cantei a música do arroz pra quem gosta da musiquinha do arroz sei que as crianças amam a musiquinha do arroz e tem muitas vovó que também gostam da musiquinha do arroz então cante pra eles tem gente que não gosta não porque é mal-humorado, né, meu povo chupa limão o dia todo mas não gosta mas eu não tenho culpa da vida deles não eu, hein o arroz já está aqui, ó refogadinho com o pimentãozinho vermelho vou colocar um bocadinho do meu tempero pinto no lixo também não pode faltar aí vocês vão colocando aí o temperinho que vocês tiverem na casa de vocês vai ficar muito gostoso também, tá, minha irmã? e vou acrescentar o meu caldo finor caseiro ó aqui eu tenho meio tablete, meu povo porque o caldão que eu fiz é bem grande vou acrescentar o quiabo o sal meu alho socado ele não tinha sal então vou colocar um pouquinho de sal a mais pra não ficar sem sal eu vou acrescentar água fervendo dá uma mexida ó o caldinho, porra, derrete, ó derrete bem fácil na água quente esse caldinho dá um sabor a mais nos pratos, meus amados que você não tem noção fica muito gostoso pode repetir aí que é uma coisa maravilhosa os temperinhos caseirinho vocês aí que não gostam de comer esses cubos de caldo industrializado vocês fazem esse cubinho aqui que vocês vão amar fica uma delícia agora, meus amados é só deixar a panela rebolar ó, que bonito arrozinho caprichado oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi mam IFS Se inscreva no canal. 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 Hoje nós temos comida de uma panela só. Uma comida deliciosa. Olha aí que bonito que ficou. Esse arroz turbinado, delicioso. E eu já vou aqui pegar o suco. Para acabar de completar. Só um minutinho, meus amores. Olha que delícia. Eu coloquei o copo na geladeira. Eu coloquei o copo na geladeira. E vai ficar bem alimentar. Vou colocar aqui no prato. Ah, eu vou colocar aqui, meu povo. A salsinha cebolinha. Para não esquecer. Vai ficar muito gostoso esse prato, meu povo. Pode repetir aí. Olha que bonitinho que fica. Uma riqueza, viu? Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de salsinha e cebolinha. Vou colocar aqui também um pouquinho de salsinha e cebolinha. E ficou assim o prato, ó. Bem bonito. E seja sempre grato pelo que você tem e pelo que você é. E eu sou muito grata a Deus por esse alimento abençoado. E muito obrigada a todos vocês por ficarem de companhia comigo. E com uma comidinha dessa, já dá para ser feliz, não dá? Dá para ser muito feliz. E com um suquinho turbinado refrescante desse, dá para ser mais feliz ainda. Uma comidinha simples, mas muito saborosa. Pode repetir aí. Vamos almoçar? Estão servidos, meus amados? Então venham para cá ficar de água na boca, né? Ou então vocês vão correndo fazer na casa de vocês. Olha, que delícia. O arroz fica bem soltinho, tá vendo? Não fica aquele arroz santo, aquele arroz papa. Fica muito bom. Pode repetir que vocês vão amar. Meus amados, nem conto para vocês a delícia que está isso aqui. Muito gostoso, muito bom mesmo. Comidinha completa. Com carne moída. Tem um quiabo, né? Então tem uma comidinha aqui completa, deliciosa. O pimentão vermelho deixa a comida bonita, tá vendo? Só um pedacinho que eu botei, já dá um tchan a mais na comida. E eu raspei o prato porque estava muito gostoso. Vocês gostaram do banquete de hoje? Gostaram? Eu principalmente amei. E pode repetir que fica uma delícia. Meus amados, vou finalizando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Vai que meu carinho para todos vocês do mundo inteiro. E eu desejo do fundo dos meus olhos que vocês todos sejam... Faz assim com as mãozinhas para consumar. Abençoados. E sejam todos felizes e golpindo no lixo. Fiquem com o amor de Jesus e com a proteção de Deus. E repete esse banquete na casa de vocês que vocês vão amar. Porque com um banquete desse já dá para ser feliz, não dá? Dá para ser muito feliz. Tchau. Gratidão, meus amores. Obrigado. Gratidão, meu amor. Gratidão, meus amores.